Começa mais uma edição do Giro de Notícias, sexta-feira, 22 de julho. Beneficiários com número de inscrição social com final 5 recebem hoje a parcela de julho do Auxílio Brasil. O valor mínimo do benefício é R$ 400. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento, o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos, Auxílio Brasil e Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. Podem receber o benefício as famílias com renda per capita entre R$ 100 e R$ 200, consideradas em situação de extrema pobreza. A quantidade de mulheres que começaram a empreender cresceu globalmente durante a pandemia, de acordo com dados do LinkedIn. No Brasil, a porcentagem de novas empreendedoras aumentou 41% em 2020, em comparação com o crescimento de 22% em relação aos homens que começaram a empreender no período. O aumento de mulheres empreendedoras é visto como consequência de uma série de desafios que elas enfrentam em suas vidas profissionais. A pandemia fez com que muitas mulheres tivessem que assumir a dupla responsabilidade de trabalhar e cuidar da casa ou da família, forçando-as buscar mais flexibilidade do que a oferecida por seus empregadores, aponta o estudo. O ministro da Educação, Vitor Godói, anunciou que a inscrição do programa Universidade para Todos, o ProUni, será de 1º a 4º de agosto e a do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, de 9º a 12º de agosto. O ProUni oferta bolsas de estudo integrais e parciais, que é de 50% do valor da mensalidade, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de educação superior privadas. As inscrições poderão ser feitas no site do Ministério da Educação. O Ministério do Trabalho e Previdência solicitou que prefeituras de todo o país enviem informações sobre taxistas regularmente cadastrados para viabilizar o pagamento de auxílio aos profissionais da categoria. A previsão é que o primeiro lote do benefício emergencial aos motoristas de táxi seja pago no dia 16 de agosto. Os prefeitos poderão enviar as informações de cadastro a partir da próxima segunda-feira, dia 25, ao site do Ministério. Já as informações de cadastro dos caminhoneiros foram repassadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura e já estão em processamento. A previsão para pagamento do primeiro lote é no dia 9 de agosto. Serão seis parcelas mensais no valor de R$ 1.000. São essas as informações de hoje. O Giro de Notícias volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana!